Galera, vocês sabem que eu gosto de jogos de anime, mas eu também sou muito fã de jogos que não são baseados em anime, mas tem seu estilo artístico em formato de anime, ou seja, aquele jogo que a gente fala que é o gráfico de anime. E eu acho que pra muita gente aqui que tá vendo o título desse vídeo e o início aqui, deve ser muito óbvio a diferença entre um jogo de anime e um jogo que é style anime, como eu gosto de chamar. Ou estilo anime falando de forma BR mesmo. Mas acreditem pessoal, existem pessoas que não sabem a diferença e tratam tudo como a mesma coisa. E bom, não é bem assim, não é a mesma coisa. Eu vou explicar de forma simples e objetiva aqui nesse vídeo a grande diferença entre jogos de anime e jogos que são estilo anime, pois eles não são a mesma coisa. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. Galera, eu geralmente tenho o costume de frequentar algumas caos de Discord por aí de alguns servidores. Então às vezes eu pego e coloco algum jogo pra transmitir nessas caos públicas pra dar uma olhada na galera que vai aparecer. Pra testar meio que o conhecimento do pessoal com jogos também, né? Então às vezes eu fico fazendo isso daí pra dar uma olhada em quem entende de tal jogo, quem conhece tal franquia. Então é um costume que eu faço vez ou outra aí no Discord. E bom, o que que acontece? Eu geralmente coloco alguns jogos japoneses que são style anime, como jogos da saga Tales, algum jogo de Sword Art Online e por aí vai. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu já joguei esse tipo de jogo e chegava uma galera perguntando. Ô mano, é Genshin Impact isso daí? Que que você tá jogando aí? Ô, que anime é esse aí que tem um jogo? Que anime é esse aí que eu nunca vi? Se o jogo era Genshin Impact. Sério, eu perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu e sempre que entra alguém e pergunta isso daí, eu tenho até amigos que dão risada, porque eles sabem que eu não aguento mais ouvir essa mesma coisa. Essa bendita pergunta aí meio que entrou na minha mente e eu pensei comigo mesmo. Mano, não é possível que a galera não saiba a diferença de um Genshin Impact pra um Tales of Arise ou um jogo de Sword Art Online. Aí quando eu questionei esse pessoal, né, essas pessoas, não foi tudo de uma vez, claro, foi de pouco em pouco que eu fui perguntando. Todos eles me disseram que é parecido só porque o gráfico é style anime e não, não é galera. Lógico que quem joga Genshin Impact vai saber a diferença do Genshin Impact pra qualquer jogo style anime. Mas o pessoal que não joga tanto, eu sei que muitas pessoas são mais jogadores casuais mesmo, mas só de bater o olho, você coloca um Genshin Impact do lado de um jogo de Sword Art Online, do lado de um jogo da franquia Tales of, galera, dá pra ver que não é a mesma coisa. Então eu não sei o que essa galera aí, principalmente do Discord, colocou na cabeça que é a mesma coisa. E eu já questionei o pessoal e eles ainda quiseram retrucar pra mim, falando, não, é sim, é claro que é parecido, sim. Mas aí vocês estão vendo aí na tela alguns exemplos aí que eu tô deixando enquanto eu falo, e vocês estão vendo, não é a mesma coisa. Eu não sei da onde que a galera tirou que é a mesma coisa. Agora que eu introduzi pra vocês toda essa situação meio que embaraçosa e bizarra que rola aí nas causas do Discord por aí, não só comigo, com outras pessoas também, deixa eu explicar pra vocês qual que é a diferença de um jogo de anime pra um jogo de style anime. Como eu disse no início do vídeo, é meio óbvia a diferença, mas eu vou explicar aqui de forma objetiva. Pessoal, um jogo de anime é geralmente um jogo baseado em algum anime que já existe. Por exemplo, os jogos de Sword Art Online. Os jogos de Sword Art Online são um jogo de anime, são um jogo baseado em anime. Apesar dele ter história original, o jogo em si ainda é baseado na obra Sword Art Online. Pega todo ali o estilo do anime e adapta pro jogo. Então é muito simples aqui a lógica da nossa matemática aqui, eu vou falar dessa maneira. Jogo de Naruto é baseado em jogo do anime de Naruto, jogo de Dragon Ball é baseado em anime de Dragon Ball, e por aí vai. Então tipo, eu acho que já ficou meio óbvio pra vocês qual que é a diferença, mas como eu disse, eu tô fazendo esse vídeo aqui por questão de passar conhecimento. Porque realmente tem pessoas que não sabem, e eu acho interessante meio que passar isso daqui, pra caso vocês tenham aquele amigo ou amiga que realmente não sabe diferenciar e acha que tudo é a mesma coisa. Agora vamos direto ao ponto aqui. O que que é o jogo estilo anime, ou style anime? O jogo estilo anime, pessoal, é geralmente aquele jogo que só tem a parte da arte dele, que é estilo anime, que lembra um anime, ou seja, seu estilo artístico. Mas é só isso. É um jogo que geralmente não é baseado em nenhum anime, não é baseado ali em nenhum mangá, e é só a arte dele mesmo. Como é o caso dos jogos da saga Tales of, o próprio Genshin Impact também é um jogo style anime, ele não é baseado em livro nem nada. Os outros jogos da Mihoyo também são baseados em arte estilo anime. Os jogos da franquia Atelier, Atelier Rise, Atelier Sophie, também são jogos estilo anime, mas não são baseados em um anime. Então tipo, essa é a diferença galera, não é difícil de diferenciar os dois tipos de jogo. Mas como eu disse, tem uma galera aí que trata eles como igual, e por algum motivo na cabeça dessa galera lembra Genshin Impact, e não, não é. Eu não tenho certeza qual que é a da galera BR, porque na gringa eu nunca vi uma parada dessa acontecer, é só no Brasil que eu vejo isso rolando aí no Discord. Aí eu não sei se é porque o Genshin Impact é um jogo mais acessível, né, já que ele é um jogo gratuito, dá pra jogar no celular, e a galera acaba conhecendo mais, e usa ele como jogo de referência pra jogo de anime. Quando na verdade ele só é mais um jogo style anime que existe aí no mundo. E também essa galera acha que foi o Genshin Impact meio que começou a moldar esses jogos de estilo anime, e não, não é. Genshin Impact praticamente nasceu ontem, jogos de anime já existem faz muito tempo, e jogos de estilo anime também já existem já faz muito tempo. Então eu realmente não sei porque que Genshin Impact é usado como referência pros dois gêneros. Eu tenho um objetivo nesse vídeo, que é ensinar essa diferença que ela é bem fácil de se entender, e o segundo objetivo galera, é que é o seguinte, por que que eu tô defendendo isso daqui? Eu sei que pode parecer um tema bobo pra vídeo, mas tem muita gente que tem preconceito com jogos de anime. Quando bate o olho e fala, ah, é jogo de anime. E, bom, a gente sabe que jogos de anime nos últimos anos tem muito jogo vindo ruim, então meio que pegou essa má fama também. Só que a gente não pode generalizar, e eu vejo que tem uma galera aí que generaliza demais. Então põe na cabeça, né, se você tem algum amigo ou amiga que é assim, põe na cabeça que não é assim que funcionam as coisas. Não é porque um jogo é estilo anime que ele é automaticamente ruim, e não é porque é um jogo baseado em anime que ele é automaticamente ruim também. Do mesmo jeito que tem jogos de anime bons, também tem jogos de estilo anime bons. O Genshin Impact, eu já joguei um pouco dele, ele é um bom jogo até. É, apesar de eu não ser muito fã dele, ele é sim bem feito, isso aí é inegável. Mas eu vejo que ainda assim existe um preconceito com isso justamente por ser um jogo estilo anime. Só por causa dessa má fama que se gerou nos últimos anos. Parando pra analisar de forma fria, eu não entendo por que que isso ocorre. Já que isso é algo que eu tô vendo acontecer só no Brasil mesmo, nem na gringa eu vejo ocorrer algo desse tipo. Se algum de vocês que tá assistindo esse vídeo está duvidando de mim, eu recomendo vocês então entrarem em alguma call aí, Seja qualquer servidor aí do Brasil, servidor de jogos, né, de preferência obviamente, Começa a jogar algum desses jogos que eu falei. Atelier Rise, Atelier Sophie, Sword Art Online, Tales of Arise, Tales of Bersera. Qualquer um desses jogos eu posso garantir pra vocês que vai aparecer uma pessoa perguntando se é Genshin Impact. Eu não tô zoando, é sério. Mas como eu já comentei aqui nesse vídeo, eu sei que tem muita gente que é casual player, não joga muito videogame, não acompanha muito a indústria, às vezes não sabe como é que funciona. E por isso pode ocorrer esse tipo de situação. Mas eu acredito que conhecimento é bom e a pessoa saber a diferença de um jogo estilo anime pra um jogo baseado em anime, eu acho que agrega pra ela, pra ela poder ter uma base pra comentar desse tipo de assunto com outras pessoas também. Se algum de vocês que tá vendo esse vídeo aqui fizer o teste e aconteceu, pode vir aqui comentar e pelo menos passem esse vídeo pra pessoa entender qual que é a diferença. Pois eu vejo que existe um desconhecimento gamer entre os jogadores, pessoas dali que consomem videogame, mas realmente não sabem dessa diferença. Como a ideia desse vídeo é meio que mostrar os fatos e passar o conhecimento barra curiosidade pra vocês aqui dessa situação, então tá aí toda a explicação do porquê que eu fiz esse vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo mais curto, né? Não é um vídeo tão longo assim, galera, mas foi um vídeo mais objetivo pra mim comentar sobre isso com vocês, que eu acho isso muito bizarro e eu já tô querendo fazer esse vídeo há algum tempo comentando sobre. Amigos próximos a mim já sabem que eu queria fazer um vídeo sobre isso, porque eu realmente não tanco o fato de muita gente meio que tratar igual os dois tipos de jogo e não saber diferenciar o fato do jogo style anime pro jogo baseado em anime. Eu acho muito bizarro. E não, galera, repetindo. Genshin Impact não é a mesma coisa de um jogo de Sword Art Online, não é a mesma coisa de um Tales of Arise. Não é, gente. É só bater o olho que vocês veem que não é, véi. E se você é um desses, viu esse vídeo aqui, mesmo com a minha explicação ainda é teimoso, para de fazer isso, véi. Não é a mesma coisa, véi. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui e até os próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.